Fala galera, beleza pessoal? Eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como mudar o nome do seu Instagram através do computador, beleza? Primeiro passo, você vai clicar ali em cima, estando no seu perfil, clica aqui ó, editar perfil, dá um clique e aqui agora do lado esquerdo você vai clicar na opção mais informações na central de contas, dá um clique aqui e aqui agora na opção de perfis aqui ó, deixa eu traduzir pro português aqui, que tá em espanhol, perfis, você vai vir aqui do lado direito, clica aqui no seu perfil temos duas opções de nome, tem o nome seu, nome normal, nome, sobrenome que tal, volta pra trás, você pode mudar seu nome ali e tem o nome de usuário, tá ok? Você clica aqui ó, e aqui você pode clicar aqui onde tá o seu nome de usuário, dá um clique e aqui você pode mudar, por exemplo, eu vou colocar alguns